Fala meus amigos, como vocês estão? Nesse vídeo eu vou mostrar o review do pedal Clover da JHS, tá? Ele é um pré-amplificador, ele é inspirado no Boss F1, né? Ele foi feito, pensado nesse pedal e teve só mais algumas alterações porque o F1 ele não tem controle de médio, né? E esse aqui ele já te dá essa possibilidade. Então, vou ir mostrando o pedal pra vocês mas antes eu queria agradecer a Clube de Pedais por ter enviado ele aqui pra mim pra eu poder fazer esse review massa pra vocês e falar também que o pedal está disponível à venda no link aqui abaixo, beleza? Então é só entrar em contato com a galera da Clube de Pedais Então vamos lá! Então, esse é o Clover. Vou desligar ele aqui e vou fazer o som do baixo clean sem a atuação do pré-amplificador, tá? Então vai ser assim Agora quando eu ligar o pré, vocês vão ver que ele vai dar mais volume, né? Esse é o papel do pré, de trazer mais volume e corrigir algumas frequências Algo legal desse pedal é essa chave aqui de efeito que você tem que você pode desligar o equalizador Então aqui ele só vai me entregar o volume Ó, o que eu mexer aqui ele não vai influenciar porque tá no EQ Então ele só vai me dar volume Beleza? Isso é legal do pedal porque ele tem essa saída XLR Então dá pra você usar ele apenas como se fosse um DI Tipo assim, você só tá jogando o som dele aqui, o volume e não tá trabalhando em nenhuma coloração ou algo do tipo Então isso é muito vantajoso Por quê? No caso aqui eu tô usando uma HX Stomp depois que eu vou mostrar com uma saturação porque ele é um pré que não tem saturação Então eu não preciso ligar minha HX com cabo TRS ou algo do tipo Eu só ligo ele aqui no Clover e ele sai do Clover Então é muito legal Ele funciona com essa ideia de DI também Muito bom por conta dessa saída balanceada aqui Tá? Então eu tô aqui no No EQ Depois eu tenho o No Mid aqui que ele vai cortar os médios, né? Então ele já vai começar a funcionar o grave e o agudo só que o médio eu não vou ter controle Então ó, grave Agudo Então ele já dá esse controle pra você O médio, ó Posso aumentar e não vai influenciar Tanto é que se eu for no Full EQ na parte de todos a equalização, né? O médio já começa a atuar, né? Funcionar aqui Então eu posso fazer o corte de médio Posso jogar aqui ele Então isso é bem legal do pedal Eu achei muito legal Então no QL médio Quer trabalhar só grave agudo? Vem pro No Mid Esse pedal Ele não é um pedal só pra contrabaixo Ele também é um pedal de guitarra, tá? Pode ser usado na guitarra esse pré Ele tem uma parte aqui que é do corte de grave Então se você virar a chavinha aqui Ele vai cortar todo o grave Então ele vai ficar mais equilibrado pra guitarra, tá? Então É isso Estou usando ele aqui Vou usar agora com o drivezinho Vou usar no HX pra vocês verem Então Esse é o som do pré Vou ligar o drive Vou jogar mais grave Vou jogar um pouco mais de saturação No driving Vou tirar um pouco do grave aqui Vou tirar o médio Pra vocês verem Isso é muito legal Esse pedal, né? Porque o pré geralmente Ele serve muito pra dessa questão do volume E a gente também Fazer a correção das frequências, né? Então no caso que eu tô usando o Jazz Bass Você vê que o Jazz Bass Ele é um baixo Que ele tem muito médio, né? Médio-agudo Então Eu consigo fazer um pouco do corte aqui Pelo pré-amplificador E posso alimentar um pouquinho mais do grave Que posso dar um pouco mais de grave pra ele Então às vezes você quer ter um som assim Mais fechado com o Jazz Você consegue Beleza? Então é isso Esse é o Clover da Jazz Bass Vocês vão ver que nesse vídeo Eu tô usando o Pedalbird da Remaf E é muito legal que a gente tem uma parceria aqui no canal Com a Remaf Pedalbirds E se você quiser ter 10% de desconto É só usar o cupom SERGIO10OFF Aí você ganha um desconto nesse Pedalbird incrível aqui E tem um modelo já com a SoftBag também Que é muito legal Beleza? Então galera Encerrando esse vídeo Quero agradecer por você ter assistido Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Espero que vocês tenham gostado E você tenha curtido essas dicas De como usar um pré E esse pré é excelente Da Clover Da JHS Beleza? Então se inscreva no canal Deixe seu gostei E muito obrigado Valeu Deixe seu gostei Deixe seu gostei Deixe seu gostei Deixe seu gostei